E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, irmão! Tô de boa demais, no pique de 10 mil. E hoje, galera, eu tô aqui pra gravar um motovlog chave de 10 mil pra vocês, mas também tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o assunto aí da próxima moto do canal, né? Porque eu prometi pra vocês que a cada um milhão de inscritos, a gente ia trocar de moto. É uma tarefa bem difícil, tá ligado? Então eu quero falar com vocês aí sobre isso, porque eu tô na cruel dúvida entre a próxima moto, tá ligado? A próxima moto do canal. Bom, vamos dar um rolezinho aqui e a gente vai falando sobre isso. Olha isso, o bagulho aqui puxa, hein, meu irmão? Cê é louco, a Z-Milzona, galera, anda demais. Anda demais, 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 demais. E tô na cruel dúvida aí sobre qual que vai ser a próxima moto. Eu queria abrir o jogo com vocês numa parada que é o seguinte, tá ligado? Eu tenho muita vontade de ter aquela BMW S-1000, né? A BMW S-1000. Mas a BMW S-1000, pelo que eu tava vendo, não tem muitas outras motos que depois bate ela, entendeu? Porque a gente tem que pegar uma moto mais bruta do que a Z-1000, né? A gente pegou uma que é mais bruta que a MT-09. Essa aqui já deu pra perceber, ela empina menos que a MT-09, tem menos grau, assim, mais a explosão maior, ou seja, deve andar mais, anda mais. De repente, não sei, eu posso ir até atrás da MT-09 e chamar o novo dono pra um duelo, né? Eu fiquei sabendo aí que compraram já a moto, deu tudo certo, porque eu tinha passado ela lá na garagem, né? E eu tava indo lá levar a chave cópia da moto, tá ligado? E o manualzinho de instrução, que tava lá em casa, que eu tava devendo de devar lá. Na hora que eu cheguei lá, tinha um mano lá que tava levando a MT. Ele tava comprando a MT. Eu falei, irmão do céu, cuidado. Ele falou, o bagulho anda mesmo. Eu falei, anda. Ele falou, oh my God, eu vou andar nessa moto então. O cara curtiu a moto, né, mano? De repente, dá até pra, sei lá, chamar o cara pra um duelo aí pra não é perder ou não, né? Mas o negócio aqui, tipo, é que é o seguinte, o ponto que eu quero chegar aqui é que eu tenho muita vontade de ter a BMW S1000. Só que a gente já tá chegando nos 8 milhões de inscritos. Logo, logo a gente chega nos 8 milhões, né? E se a gente pegar uma BMW S1000 agora, quando tiver 9, quando, se Deus quiser, vamos chegar nos 10, a BMW S1000 vai ter que ser superada. E aí, complicou. Porque só sobra aquela moto lá de 120 mil reais, tá ligado? E acho que eu não tenho essa grana não, hein? Pra uma moto, mano, 120 mil reais. Então, o que eu tava pensando é o seguinte, tem outras motos de mil cilindradas que, de repente, dá pra gente pegar, né? Não sei se dá pra pegar uma carenada, de repente. Sei lá, um R1, tá ligado? Eu acho muito louca a R1. Tem a ZX10 também, que é bruta. Muita gente comentou pelas ZX10. Eu lembro, quando eu tava indo lá na loja escolher, muita gente pegou e falou das ZX10. Muita gente gostou das ZX10 e falou que poderia ser uma moto do canal também. Bom, depois disso, mano. Só que as ZX10 também já é bruta também pra caramba. Ela tira um pega, eu acho, com a BMW. Porque as ZX10 pegam mais de 300 km por hora. Ela anda muito. Anda muito, 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 muito. Entendeu? Então, tipo, o próximo passo depois da Z1000 aqui, vai ficar bem difícil pra mim trocar de moto e conseguir superar a moto. E estamos na cruel dúvida, né? Daí tem a GSX1000 da Suzuki. Uma azul que vocês viram lá na loja, lá quando eu fui lá escolher. Tem a R1, tem a ZX10, que tira um pega com a BMW, mas eu acho que a BMW acaba sendo mais bruta que essas aí, de qualquer jeito, tá ligado? Acho que a BMW anda mais. E tem uns par de negocinho a BMW também. Sobe pra rapaziada da moto ali. Dá aquela chamada, né? Que a galera gosta. S1000, GSX1000, R1. Tem essas opções aí, né? Ou então tem outras opções que a galera também pode comentar. Não sei se de repente a F800 ou a F1200, não sei se vocês curtem esse tipo de moto. Só que eu acho que a gente vai ficar sem o roubo daí, né? Você ainda vai ficar sem esse berro aqui, né? Se a gente pegar uma moto mais alta, assim, né? Ó, quero que vocês comentem aí abaixo, né? Comentem aí o que vocês acham. Pra ver se minha opinião tá igual a de vocês nesse caso, né? Porque eu tô tentando pensar aqui numa moto pra gente poupar e de repente trocar de moto pra pegar esse 1000 assim. Mais pra frente, nos 8 agora pegar outra moto. E quem sabe a H2, né? Ó! Irmão do céu, cê é louco! É, a esticada do negócio é agressiva demais, mano. É uma acelerada ali, a moto já saiu no grau, mano. Já saiu no grau. Cê é louco, Cachoeira. Cê é louco! E ainda vai pegar um negócio mais forte que isso. Achei que ia ficar engraçado, né? Vai pegar um pouco mais forte que isso. Meu Deus do céu, não precisa, mano. Não precisa, que já dá até medo de andar lá, mano. Andando meio cê se empolgar demais e fazer caca, tá ligado? Fazer caca. Ó! Entendeu? É muito louco, mano. O bagulho é muito louco, Chiu. Sério. É muito zica essa moto, ó. Mano, a MT, ela empinava e tal. Mas não tem esse chan aqui, não. Não tem nem a fauna. Não pega o chan do bagulho aqui, é muito agressivo. É um chan muito louco, tá ligado? E lembrando aí também, ó. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, galera, já sabe. Vai no meu site lá, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Mano, tá chegando rápido. Muita gente me responde de e-mail falando, nossa, Mike, obrigado. Chegou super rápido e tal. Então, mano, se você é daqueles que compra e quer que recebe logo, é no meu site, meu filho. E vou te falar a minha verdade. Tá barato, hein, mano? Tá barato. Porque uma blusa lá é R$ 89,90. Uma blusa do canal. Se você for comprar uma blusa com tecido grosso, daquele jeito, quentinho, daquele jeito, você vai pagar mais caro. Você vai pagar mais caro. Vai por mim que você vai. Você vai pagar pelo menos, tipo, uns R$ 150, R$ 130,00 numa blusa, assim, que nem tem a qualidade daquela nossa do canal. Então, vale a pena, hein? Então, se você não for ainda, garante a sua que você tá perdendo, meu filho. Aquela blusa deixou quentinha direto nos rolês de moto aí. Direto, direto, direto. A blusa do canal é top. Cê é louco. Ai, que bom, abaixar a viseira. Ó, já tô com a viseira aberta, rapaziada. Tô dando vacilo, hein. E eu não queria falar pra vocês, não, mas os últimos vídeos aí foram no formato motovlog puro, porque eu tava com o olho tudo inchado numa abelhada que eu levei, mano. Tomei uma abelhada andando de moto. Medita? Eu já tinha desligado a câmera e acabei não filmando o momento da abelhada. Mas doeu pra caramba, mano. Na hora que eu levei. Na hora que bateu no meu olho, assim. Pegou no rosto, na verdade, né? Mas no canto do olho. E acabou inchando o olho. Ó. Tem que tomar cuidado, hein. Tem que tomar cuidado, mano. O motorzão aqui é monstro. É monstro, monstro, monstro. Eu acho que ali tá até fechada a rua ali. Então eu acho que vou subir reto. Cê é louco, Cachoeira. Cê viu? Cê viu? Cê viu? Essa senhora. Se acelera uma vir chega sombra, mano. Chega a levantar tudo. Se tiver gente na garuca fica pra trás, hein. Tem que tomar cuidado. Ó. Ó. Cê viu? Esticadinha de leve, mano. Esticadinha de leve. Nem peguei pesado na esticada, não, hein. Só abri mão do acelerador. Continuei. Só continuei acelerando. Simples assim. Só continuei acelerando. E o bagulho já fez isso, mano. É louco, tio. Precisa acelerar. É só acelerar, tá ligado? Não precisa fazer mais nada, ó. É só acelerar. Sei lá, tá em quarto o bagulho, mano. Terceira. Segunda. Não, tava em terceira. Terceira. Segunda. Opa. Parou. Parou. Vixe. Bagulho, mano. Cê é louco. Imagina o pessoal dessas casas aí deve estar bravo comigo já, né? Desculpa, gente. É uma que a emoção, assim, ó. Passa pras mãos e você começa a acelerar a moto. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que tomar cuidado aqui. É que a frente dela, quando tá levantada, pode quicar, tá ligado? E se quicar, pode puxar pro lado. Pode, sei lá, começar a chacoalhar tudo. E se acontecem essas coisas aí, mano, não é legal, tá ligado? Não é legal. Perder a direção da moto, mano. A moto... Já aconteceu comigo na XJ uma vez. Na XJ. Isso aí acontece quando você tá esticando, tá ligado? Quando a frente da moto tá leve. Você pega, tipo, dando uma brechinha, assim, tá solto. E, tipo, o negócio é falar pra você, é, derruba, hein, mano? Derruba, velho. Derruba. Se você não tomar cuidado, te derruba. Te derruba mesmo. E esse nadeirão aí? Boa! Você é louco, hein? Não é normal, não, mano. O negócio é um tchan do caramba, mano. Você acelera o negócio. Chega... Chega, acelera, chega... Chega patinar pneu, te juro, mano. Chega patinar o pneu. Ó, todas as marchas. Em todas as marchas ela quis subir pra cima. E subiu, né? Não quis nem subir. Não ficou só na vontade, não. Subiu mesmo. Subiu mesmo. Vamos ver qual vai ser a próxima, hein? Nossa, mano. Pensava que ia pegar uma moto mais forte que essa. Maluco do céu. É difícil, hein? É difícil, hein? É muito difícil. Eu vou fazendo o seguinte. Vou me encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Caralho aí com o dedo no like, que é muito importante. Se inscreve aí no canal, porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e foi! E até a próxima.